Salve, rapaziada! Marcos aqui! Na história da tecnologia, houveram diversos nomes importantes ao longo do tempo e todas elas foram muito importantes para a evolução da computação. É sempre bom obtermos informações sobre essas personalidades, pois elas criaram soluções que perduraram por muito tempo e ou permanecem até hoje. Nesse vídeo, eu selecionei seis personalidades da história da tecnologia que me influenciaram e desenvolveram soluções quase atemporais e serviram de base para outras soluções. Vamos lá conhecer e obter mais informações sobre elas. Brian Keringa é um cientista da computação, conhecido em 1942 em Toronto, no Canadá, e atualmente ele está com 80 anos de idade. Ele é autor de muitos programas Unix, incluindo D-Troff e também criador das linguagens de programação AWK e MPR. Em 1970, Brian Keringa sugeriu o nome Unix para o sistema operacional desenvolvido pela AT&T, empresa responsável pelos direitos autorais do mesmo. Um trocadilho com o nome Multix, um antigo sistema operacional multitarefa. Juntamente com Dennis Rich, escreveram o livro mais vendido da história. Ele também foi autor do termo Hello World, largamente utilizado no mundo por programadores iniciantes. Em 2015, ele foi co-autor do livro Go Programming Language. E desde o ano de 2000 até o atual ano, Keringa é professor do Departamento de Ciência da Computação em Princeton, Nova York. Grace Hopper foi uma cientista da computação americana e contra-almirante da Marinha dos Estados Unidos. Nascida em 9 de dezembro de 1906, ela desenvolveu a linguagem de programação Flowmatic, que foi utilizada como base para o COBOL, uma linguagem de programação específica para negócios, finanças e sistemas administrativos para empresas e governos. Grace Hopper era carinhosamente chamada de vovó do COBOL e também de Amazing Hopper, em português, a Incrível Hopper. Hopper obteve um PhD em matemática pela Universidade de Yale em 1949. Ela também integrou a equipe que desenvolveu o primeiro computador de uso geral e desenvolveu um dos primeiros compiladores da história, mais tarde conhecido como Linker. Hopper também foi quem inventou o termo bug, quando notou um inseto dentro do computador que impedia o funcionamento do mesmo. Apesar de Thomas Edison ter utilizado esse termo, em computação usa-se esse termo graças a Grace Hopper. Durante sua vida, Hopper recebeu 40 títulos honorários de universidades e após sua morte, há diversas homenagens a ela usando seu sobrenome, como, por exemplo, o navio USS Hope. Brian J. Fox nasceu em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, em 1959 e atualmente está com 62 anos de idade. É um programador de computador americano e defensor do software livre. Ele é o criador do Shell Gnu Bash, que foi lançado em junho de 1989 e continuou como o principal mantenedor do Bash até pelo menos o início de 1993. Também desenvolveu o primeiro software bancário online nos Estados Unidos, além de um sistema eleitoral de código aberto em 2008. Em 1985, Fox trabalhou com Richard Stallman na recém-criada Free Software Foundation, desenvolvendo também softwares tais como Gnu Make Info, Gnu Finger, Gnu Echo. Também foi o mantenedor oficial do Gnu MX. Atualmente, Brian J. Fox mora em Santa Bárbara, Califórnia, nos Estados Unidos. B.Jarny Strollstrup é um cientista da computação nascido em 30 de dezembro de 1950 em Arnos, Dinamarca. Atualmente, ele está com 71 anos de idade. Ele foi o criador da linguagem de programação C++, que inicialmente foi chamada de CWIF Classes ou CECOM Classes. Em 1979, ele recebeu um PhD em ciência da computação. Sua tese dizia respeito à comunicação em sistemas computacionais distribuídos. O C++ é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo por grandes corporações como Google, NASA, IBM e entre diversas outras. Ele também é responsável por escrever mais de seis livros técnicos, além de mais de cem artigos acadêmicos. Strollstrup também recebeu diversos prêmios, medalhas e menções honrosas ao longo de sua carreira. Atualmente, B.Jarn Strollstrup é professor na Universidade da Colúmbia e trabalha no Morgan Stanley como diretor administrativo em Nova York. Denis Rich foi um gênio da ciência da computação que nasceu em 9 de setembro de 1941 em Brooksville, Nova York e faleceu no dia 12 de outubro de 2011. Ele criou a linguagem de programação C e, juntamente com Ken Thompson, criou também um sistema operacional Unix. Ele se formou na Universidade de Harvard com graduação em Física e Matemática Aplicada. Também esteve envolvido com o desenvolvimento de sistemas operacionais como Play Nine e Inferno e a linguagem de programação Limbo. Rich foi encontrado morto em 12 de outubro de 2011, aos 70 anos de idade, em sua casa onde morava sozinho. As informações da morte de Rich foram amplamente ofuscada pela cobertura da mídia sobre a morte do cofundador da Apple, Steve Jobs, que morreu na semana anterior. Denis Rich recebeu diversos prêmios ao longo da sua carreira e foi o autor ou colaborador de cerca de 50 artigos acadêmicos e livros didáticos que tiveram mais de 15 mil citações. Alan Turing nasceu em 23 de junho de 1912 na cidade de Londres, na Inglaterra. Foi um matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico inglês. Foi muito influente no desenvolvimento da ciência da computação teórica, proporcionando uma formalização dos conceitos de algoritmos e computação com a máquina de Turing, que pode ser considerada um modelo de computador de uso geral. Ele é amplamente considerado o pai da ciência da computação teórica e da inteligência artificial. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos principais participantes na quebra da criptografia alemã. Foi processado em 1952 por atos homossexuais. Ele aceitou o tratamento hormonal com DES, um procedimento comumente chamado de castração química, como uma alternativa à prisão. Em 2009, após uma campanha na internet, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown fez um pedido público oficial de desculpas em nome do governo britânico pela forma terrível como Turing foi tratado. A rainha Elizabeth II concedeu um perdão póstumo em 2013. Turing tem um extenso legado com as estátuas dele e muitas coisas com seu nome. Ele apareceu na atual nota de 50 euros do Banco da Inglaterra, lançada em 23 de junho de 2021. Nós publicamos um artigo com o filme que conta a história de Turing e como ele criou a máquina que decifrava o enigma utilizada pela Alemanha. O link vai estar na descrição. Então é isso, pessoal. Lembrando que, apesar de existir diversos nomes importantíssimos da tecnologia, essa é uma lista separada por mim e tinha que escolher somente seis. Mas isso não impede de você postar nos comentários sua lista e ou a ordem dos nomes das suas influências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço e até mais.